Eu vou cantar, playback, tá? Eu vou cantar uma canção que eu cantei no primeiro culto. Todo mundo aprendeu e pôde cantar comigo. Então você pode também, enquanto você vai preparando a sua oferta, é uma canção de oração, viu, meu amado? A letra diz assim, repita comigo. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu preciso sentir de novo o teu calor. Pode soltar. A letra já tá no telão, olha. Não assusta não, que assim será a volta do Senhor, hein? Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Pai, eu preciso sentir de novo o teu calor. Eu quero me entregar diante dos teus pés. Vou me prostrar. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Quero voltar ao início. Os primeiros passos de fazer. Vou regressar ao caminho. Minhas obras vou rever. Eu vou trazer à memória as promessas que aos teus pés eu recebi. Eu quero recomeçar, pois não sei viver sem ti. Canta comigo, vai. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Ao meu primeiro amor. Aleluia, Jesus. Eu preciso sentir de novo o teu calor. De novo o teu calor. Aleluia, eu quero me entregar diante dos teus pés. Vou me prostrar. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Ao meu primeiro amor. Quero voltar ao início. Os primeiros passos refazer. Vou regressar ao caminho. Minhas obras vão rever. Eu vou trazer à memória as promessas que aos teus pés eu recebi. Eu quero recomeçar, pois não sei viver sem ti. Hoje é dia de você voltar ao primeiro amor também. Quando for feito o apelo, meu amado. Você que está distante do Pai. Converse com Ele. Fala, Senhor, eu quero voltar ao meu primeiro amor. E volta pra casa do Pai hoje em nome de Jesus. É o Pai que te chama nessa noite. Canta e queja comigo. Pai, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu preciso sentir. Eu preciso sentir. De novo o teu calor. De novo o teu calor. Eu quero me entregar. Eu quero me entregar. Diante dos teus pés. Não me enlouça. Ai, eu quero voltar. Ao meu primeiro amor. Glória a Deus. Você pode ficar de pé. Eu quero voltar ao meu primeiro amor.